Você comprou o que? Um peixinho, é delícia Só falta botar o coco Fiz com muito amor Já vai tirar do vizinho, né, do coqueiro Como é que você descobriu? Eita, meu Deus Eu dei de ganhar Das minhas irmãs Márcia, diga aí, Márcia Eu escolhi um nome pra ela É Márcia e a Fêmea, um casal Diga aí, Maristela O nome vai ser Cecília e Cecílio Lindos Que minha irmã fez Canjica, amo, vamos Público lindo Deliciosa Aqui vai ter regras, viu Carlota e Luana O que? Pra você, respeita a Semana Santa Safado Escute, Carlota e Luana Aqui vai ter regras, viu Aqui vai ter regras, viu Tô logo avisando Tô logo avisando Eu fico calada, certo Vamos discutir com você Tá entendendo? Você chegou agora E quer cantar de gala Aqui na minha casa, não Carlota É, realmente Parece É um moreninho Parece Tá bom Você queria me fazer uma pergunta O que é, diga aí Ô, Pris Como é o nome dos seus filhinhos? Luana e Carlota Por quê? Menina Sim Luana e Carlota Recolhidos Carlota e Luana Vai encontrar o lugar certo Pra ficar Pipoelitos Aqui tem regras, viu Viu Tem regras Aqui vai ter Viu Carlota e Luana Luana Vai ter regras E aí, gente Boa noite Vocês estão também Desei a vocês Uma bela semana santa Abençoada por Deus Eu não apareci agora Porque eu estava um pouco ocupada É a pessoa doendo Mas Jamais deixarei De falar com o público Que eu amo E tenho o maior respeito Hoje É uma data alegre E mesmo tempo Triste, né Que A morte de nosso Senhor Jesus Cristo Que viveu por nós Então Vamos crer nele Acreditar nele E saber Que ele é o caminho A verdade E a vida Sempre Vocês sabem Que botando o Deus É um lugar vitória Garantida Sempre Certo Eu estaria aqui Sempre Uma palavra amiga Não respondo Sempre no direct Porque sabe Que eu tenho minha mãe Pra cuidar Mas sabe Que eu amo vocês Um por um Sem hipocrisia Nenhuma E obrigado Pelos comentários No banho de piscina Ontem Certo Fiz pra alegrar vocês Certo Pra que vocês Se alegrem E vejam que a vida Vale a pena Ali foi o momento Será que vai ser Repetido de novo Porque Deus é dono De tudo Então tudo está Nas mãos de Deus E o tempo é dele Né Eu quero pedir a vocês Um favor Bem maravilhoso E com muito carinho Que vocês Dê uma olhada E com muito carinho E com muito carinho